Para uso da palavra o embaixador Luiz Alberto Figueiredo Machado, subsecretário-geral de Meio Ambiente, Energia, Ciência e Tecnologia do Ministério das Relações Exteriores. Boa tarde a todos, senhora ministra do Meio Ambiente, muito boa tarde à senhora subsecretária Política 1, boa tarde ao doutor Achim Steiner, que me precedeu do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Queria também saudar o colega e amigo Jorge Chediak, companheiro de muitas batalhas e também todos que estão aqui, que representam não só membros do Congresso, senhores e senhoras embaixadores e embaixadoras, meus colegas. Hoje é um dia que para nós, nessa casa, é um dia extremamente especial. Ao comemorarmos o Dia das Nações Unidas, nós também comemoramos as ideias todas que existem por trás deste dia. A ideia de que um regime de governança internacional, que é representado pela ONU, deve ser um regime tão democrático quanto aquele que nós queremos ter dentro de nossos países. a ideia de que cada país tem uma voz e que essa voz tem que ser ouvida, assim como internamente cada cidadão tem que ter a voz e essa voz tem que ser ouvida. A ideia de que todos, grandes ou pequenos, ricos ou pobres, podemos e devemos fazer parte dessa construção coletiva, que é a construção da comunidade internacional. Eu fico também extremamente feliz pelo fato de que, hoje, nesse dia da ONU, nós dedicamos esta cerimônia a falar sobre a Rio+, 20. E tivemos o prazer de ter tanto Jorge Tchediak quanto a Riemsteiner muito eloquentemente se debruçando sobre a questão e de maneira muito melhor do que eu poderia fazer. Eu quero apenas dar um ponto de vista mais voltado para o Brasil. Se, para nós, é fundamental um regime multilateral forte, como local legítimo de debate e solução de problemas de cunho global, nós acreditamos que, com a realização da Rio+, 20, no próximo ano, estamos também contribuindo para gerar uma oportunidade única para que, coletivamente, os países se debrucem sobre problemas muito claros da nossa época, que foram mencionados pelos dois oradores anteriores. Estamos numa época de crise internacional, especialmente na área financeira. Estamos numa época em que há tentações de soluções unilaterais para questões que são globais e vivemos uma época em que se buscam saídas novas para questões que não são tão novas. A Rio+, 20, dá, assim, ocasião de repensarmos o futuro comum, como vamos coletivamente nos desenvolver, digamos, nos próximos 20 anos. Quais são os próximos passos? Qual é o modelo? Algo não está dando certo. Estamos enfrentando, estamos, eu digo, o mundo enfrenta uma crise que mostra claramente que algo não está dando certo. E é, portanto, ocasião de repensarmos o que não está dando certo. E o caminho do desenvolvimento do sustentável, que na nossa conferência passa pela economia verde como um instrumento que nos levará coletivamente ao desenvolvimento do sustentável e no contexto de erradicação da pobreza, tem de ser e vai ser uma parte central da nossa discussão em 2012. Como vamos nos recuperar, como vamos prosperar, como vamos crescer juntos dentro de um sistema que seja inclusivo em termos sociais e que seja respeitoso do ambiente. A conferência do Rio, em 2012, diz respeito exatamente a isso. Como vamos nos desenvolver sustentavelmente. Nesse sentido, é uma conferência sobre desenvolvimento, porém, no sentido de fazer o desenvolvimento sustentável. E quando se fala em sustentável, muitos se pensam imediatamente Ah, temos que proteger o meio ambiente, sem dúvida. Mas não é só isso. A sustentabilidade é social, do mesmo jeito que ela é econômica e ambiental. Hoje em dia, não há como, e a ministra Isabela constantemente nos alerta para isso, não há como se pensar em proteger o meio ambiente sem torná-lo uma parte integrante do desenvolvimento dos países. Não há como se promover a inclusão social sem que ela seja parte integrante do desenvolvimento e sem que ela também seja respeitosa do meio ambiente. Os três pilares do desenvolvimento sustentável, o social, o econômico e o ambiental têm que necessariamente atuar sinergicamente. Essa foi a mensagem do Rio em 1992. E esperamos, todos nós engajados na conferência de 2012, que finalmente essa mensagem se torne compreendida e aplicada por todos. Por todos nós individualmente, por todos nós como membros de governos, a sustentabilidade não é um, o que se chama em inglês, um afterthought. Não é algo que se pensa depois que se pensou no fundamental. Não, a sustentabilidade econômica, social e ambiental tem que estar no âmago de todas as nossas ações. E, dessa forma, permitir que coletivamente o mundo entre numa era, aí sim, de prosperidade e prosperidade sustentada no tempo e, portanto, uma prosperidade sustentável. Essa é a mensagem da Rio mais 20, nesse ponto. E o outro ponto, que é central também a Rio mais 20, nós vamos olhar com muito cuidado a questão da governança internacional para o desenvolvimento sustentável. Porque, se há uma consciência de que algo não está bem e que, portanto, temos uma ocasião de mudar, também há uma consciência de que temos que ajustar as instituições de que dispomos, ou criar novas, para que a promessa do desenvolvimento sustentável tenha uma voz muito forte internacionalmente. Portanto, nós vamos não apenas cuidar da substância, da questão, mas também vamos cuidar dos meios institucionais para apoiar as decisões que tomemos no Rio. Quero, portanto, agradecer essa ocasião de falar sobre a Rio mais 20 e reafirmar que nós vamos ter, em 2012, do nosso ponto de vista, um marco na história das conferências da ONU. Então, nessa área de sustentabilidade, tivemos Estocolmo, tivemos o Rio em 92, tivemos Joanesburgo em 2002 e agora vamos ter o Rio em 2012. É a quarta vez que nos reunimos com oportunidades de tomar decisões seminais para o futuro da humanidade. Eu espero que façamos isso. Muito obrigado. 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 Obrigada.